Olá, eu sou a Carol Costa, hoje eu vou te ensinar a fazer um terrário. Pois é, os terrários estão muito na moda, tem se falado bastante sobre esse tipo de jardinzinho fechado, porque ele não precisa quase de manutenção nenhuma. Você molha uma vez e vai molhar de novo daqui a 3, 5, 8 meses, dependendo do tipo de terrário que você construiu. Não é qualquer vidro que vire terrário. Para virar um terrário, o ideal é que ele seja fechado. Os terrários clássicos foram criados no final do século XVIII, começo do século XIX, por um médico inglês, Nathaniel Ward, que resolveu pesquisar ali o crescimento das borboletas, enfiou uns casulos dentro de um vidro com terra e tampou. Com as borboletas não aconteceu nada, mas com a terra, as sementinhas que estavam ali dormindo germinaram e ele criou o primeiro terrário, que é conhecido como caixa de wart. Existem terrários que são feitos em garrafas e não em vidros fechados, você pode deixar a boca da garrafa aberta, dá até para fazer numa lâmpada, a única coisa que você vai precisar é de uma base para ela. Eu vou ensinar hoje a fazer o clássico, que é fechado e que é o mais fácil. Você vai precisar de um vidro, quanto maior for a boca, melhor para você, que dá menos trabalho para enfiar as plantas lá dentro. Pode ter pezinho, pode não ter. Porque esse daqui é um vidro muito fácil de ser encontrado em loja de 1,99, é uma bomboniere, com tampinha, bonitinho. Você vai escolher as plantas que vão entrar aqui dentro do seu terrário de acordo com o tamanho do vidro. Então eu escolhi um ficus pumila, que é a famosa unha de gato. Essa daqui é uma variedade dela com a bordinha branca, então é unha de gato variegada. Se não achar variegada, faz com a unha de gato comum, não tem importância. E esse daqui é o musgo bola, também é outra plantinha que está na moda, que faz esse acabamento redondinho, muito bonitinho. Não misture plantas que gostam de muita umidade, como é o caso dessas duas, com plantas que gostam de menos umidade, como é o caso dos cactos e das suculentas. Eles ficam melhores em cachepôs abertos e em terrários com gargalo. O primeiro passo é lavar bem o vidro, porque você vai querer que o seu terrário fique lindo. O segundo passo é colocar cascalho embaixo, que vai fazer a drenagem. O excesso de água vai ficar no cascalho e não na raiz das plantas. Evite usar o cascalho como ele vem no saco. Dá uma lavada nele antes, porque ele solta um monte de pó e suja todo o interior do vidro que você quer manter preservado. A quantidade de cascalho que você vai pôr depende do tamanho do vidro. O ideal é que fique mais ou menos uns dois dedos de cascalho no fundo. Mas se o vidro for muito pequenininho e a planta que você estiver usando tiver uma raizinha bem minúscula, pode colocar um dedo só. Depois do cascalho a gente vai colocar uma camadinha de terra para ter um leito onde assentar as plantas. Aí por cima disso a gente coloca mais um pouco. Pega a planta, comece pelas mais altas, dá uns apertõezinhos assim no vaso para ela soltar melhor. É melhor que a planta não esteja nem muito seca, nem muito molhada. Se ela estiver molhada ela vai vir toda suja, vai estragar o teu arranjo. E se ela estiver muito seca você não vai conseguir mexer no torrão de raízes. Agora vem o trabalho mais legal, que você vai começar a ajeitar as plantas dentro do terrário. Isso aqui é para relaxar. A gente vai espalhar elas delicadamente, sempre se preocupando com a visão dessa altura, essa visão. Porque é daqui que as pessoas vão ver. Raramente as pessoas olham um terrário por cima, porque tem a tampa dele. As pessoas olham um terrário pela lateral. Então se preocupa com o desenho que vai se formando na lateral. Aqui a gente já começa a ter um desenho. É bacana escolher para o terrário plantas que não cresçam muito depressa. Senão você vai ter que ficar abrindo o tempo todo para fazer poda. Eu estou feliz com o ficus, agora eu vou pegar o musgo bola para fazer o acabamento aqui na lateral. Eu deixei de propósito uma área sem planta nenhuma, porque eu quero criar um acabamento diferente aqui, com folhas secas, com casca de pinos. Eu não quero fazer só com terra. Dá para fazer o acabamento do terrário com uma porção de materiais. Pode ser casca de pinos, pode ser fibra de coco desfiada, pode usar de novo o cascalho que você usou embaixo e em cima. Você pode fazer com musgo seco. Então você vai escolher o acabamento de acordo com que tipo de terrário você está criando. Para quem que você vai dar esse terrário? É para você? Combina com a tua decoração? Pensa nessas coisas na hora de montar. Se for um terrário para criança, por exemplo, é muito legal usar bichinhos. Tartaruga, coelhinho. Esses bichinhos ficam muito simpáticos dentro do ambiente do terrário. Eles combinam com o terrário. Você pode fazer um acabamento com casca de pinos, aproveitando os buracos que a unha de gato deixou. Eu vou enfeitar. Eu quero esse negócio caidinho aqui. E umas folhas secas para cá. Uma avelãzinha. Olha aí, que bonitinho. E vai a tarta. Vamos pôr a tartaruga lá dentro. Muita gente se pergunta como é que a planta consegue sobreviver fechada lá dentro. Então, você rega o terrário na hora que você monta. Depois você não rega mais, teoricamente. A gente só faz regas de manutenção. Daqui mais ou menos uns dois ou três meses. A planta transpira em forma de vapor. O vapor se condensa nas paredes do vidro e volta em estado líquido para que a planta possa absorvê-lo mais uma vez. É o ciclo da vida, né? Como diria o Rei Leão, é o ciclo sem fim. Evite regar com o borrifador que você vai sujar todo o seu trabalho. Use um copinho. Você vai pôr água suficiente para alcançar só as pedrinhas. Como é que você sabe se você colocou a quantidade certa de água? Bom, se você molhou demais e percebeu que a água está invadindo o pedaço de terra, deixa o seu terrário aberto por uns dias. A água vai evaporar e você pode, então, fechá-lo. Se você colocou água de menos, você perceberá que não se formam gotinhas de água nas paredes do vidro. É bem fácil, hein? Então, abre o terrário de novo, põe mais um tiquinho e fecha. Fácil, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí em casa uns terrários lindos. Até mais! Até mais!